Bom, e agora nesse vídeo a gente vai ver o outro problema interessante E o mais interessante Quando a gente está falando de formalismos Para geração e reconhecimento de linguagens Se eu te der uma linguagem Eu gostaria que você me mostrasse uma gramática livre de contexto Que gera essa linguagem Então quando a gente fizer isso Quando a gente mostrar essa gramática livre de contexto A gente vai estar provando que a linguagem A linguagem ali em mãos É uma linguagem livre de contexto, certo? Lembrando que se a gente não conseguir gerar Uma gramática livre de contexto para aquela linguagem Não vai demonstrar que aquela linguagem não é livre de contexto, né? Só vai talvez significar que a gente não conseguiu Talvez realmente seja a verdade que ela não é livre de contexto Mas a gente vai ver depois o formalismo Para realmente provar isso, certo? Bom, por enquanto essas seis aqui elas são livre de contexto, tá? Então a gente vai ver gramáticas para gerar ela E aí naquele mesmo esquema Eu vou explicar cada uma das linguagens Mas eu realmente espero que você pause o vídeo E tente fazer uma gramática para cada uma delas, tá? Porque de novo, é diferente você entender as gramáticas que eu dou E por que elas funcionam E você realmente tentar construir a sua, certo? Então a linguagem 1 aqui é a linguagem das cadeias com zeros e uns Que tem uma quantidade de uns, né? Ela é maior ou igual a 3, certo? Essa linguagem em particular, ela é regular também, né? Mas linguagens regulares estão contidas nas livre de contexto, né? Então tudo bem A próxima linguagem é a linguagem vazia A linguagem é vazia, né? A linguagem 3 é a linguagem onde os parênteses As cadeias que estão ali só tem parênteses, né? Esquerda e direita E eles são balanceados, tá? O que isso significa? Que eu não consigo, por exemplo, ter esta cadeia aqui na minha linguagem, certo? Então certamente as cadeias aqui vão começar com um abre parênteses E em algum momento vai ter que ter um fecha parênteses relacionado com este, né? Aqui no meio pode ter qualquer outra coisa também Você pode considerar que a cadeia vazia está aqui, tá? Porque ela não tem parênteses nenhum Então o particular está balanceado também As mais simples, né? Cadeias mais simples com parênteses balanceados também estão aqui Esse exemplo maior também, certo? E, bom, assim por diante Cadeias que não estão aqui também São cadeias que têm uma quantidade diferente, né? Eu não posso ter esse parênteses solto aqui Ele teria que ter um outro casado com ele, né? Que não apareça também depois, certo? Então essa cadeia aqui não está na linguagem Essa linguagem aqui é das cadeias Quase são as cadeias palíndromo, tá? De fato, todas as cadeias desse formato, né? Que é o ômega seguido do ômega reverso São palíndromos, tá? Mas nem todos os palíndromos estão aqui Então aqui a gente tem cadeias, por exemplo AAB seguido do reverso, né? A cadeia vazia está aqui também, certo? Ela pode ser dividida em duas partes Onde a primeira é igual ao reverso da segunda Mas é bem isso Qualquer cadeia onde você consiga Dividir em duas partes Onde a primeira é o reverso da segunda Vão estar aqui Quinta linguagem A gente tem A, B e C Nesta ordem Mas é uma relação aí, né? Para cada A que eu tenho no meio Eu vou ter dois Bs E para cada B que eu tiver aqui Depois desses dois NBs Relacionados ao A, né? Vou ter três vezes a mesma quantidade de Cs, certo? Então a quantidade de As e Cs não está relacionada Mas ambos estão relacionados com a quantidade de Bs Inclusive se N e K forem zero Então também a cadeia vazia vai estar aqui, tá? Eu posso ter só As e Bs aqui? Né? Posso Por exemplo, um A e dois Bs Está dentro da linguagem Da mesma forma que eu posso ter Só um B e três Cs, né? Não tem A também, pode Mas pode ter os três E por fim, a N e Bm Onde a quantidade de As É diferente da quantidade de Bs, certo? Então eu quero As e Bs nesta ordem Só que não pode ser a mesma quantidade Então de novo, pausa agora E tenta fazer você uma gramática Para cada uma dessas Bom, para essa primeira linguagem aqui O que eu pensei, né? Então a gente sempre vai ter que ter Uma variável inicial E ela vai ter que gerar coisas Naquela linguagem ali Uma coisa que pode ajudar aqui É você talvez pensar No formato genérico Das cadeias aqui, certo? Então qualquer cadeia Que estiver nessa linguagem Eu poderia escrever Dessa forma aqui Alpha 1, beta 1 Gama 1 Lambda Sendo que então Eu tenho lá os meus três uns Qualquer cadeia Que for dessa linguagem Vai poder ser descrito dessa forma Sendo que alfa, beta, gama e lambda Pode ter qualquer coisa, certo? O fato de eu ter aqueles três uns ali Já me garante que Que isso aqui vai ser satisfeito Então isso me ajuda A pensar na gramática Porque aí eu sei que Olha, se eu tiver Uma variável Que gere qualquer coisa Que é o caso dessas Alpha, beta, gama e lambda aqui Vou chamar de T Esta variável T gera qualquer coisa E eu forço esses uns Entre essa qualquer coisa Que a T gera E bom, T gera qualquer coisa Como? A gente já viu um exemplo Uma construção de como gerar qualquer coisa Com zeros e uns em particular Vai ser Bom, gera zero Seguido de qualquer coisa Ou então você gera um Seguido de qualquer coisa Ou então não gera nada Essa construção que a gente já viu Então é aquilo que eu tinha falado Apesar daquela linguagem Naquela época que a gente viu Ser bem simples Ela está sendo útil agora aqui Um pedaço dela Uma construção dela Está sendo útil aqui Então se T gera qualquer coisa Essa cadeia aqui Certamente vai ter três uns E qualquer que seja A cadeia que tenha três uns Vai ser nesse formato E aí a gente tem que colocar Aquela explicaçãozinha Uma tentativa de explicar Por que esse negócio funciona Então olha Qualquer cadeia Da minha linguagem L1 Eu vou poder escrever ela Nesse formato Alfabeto 1, gama 1, lambda Sendo que Alfabeto, gama e lambda São quaisquer Não importa Não tem nada Que eu queira destacar entre elas Eu já vi Já mostrei Então eu vou reutilizar Não vou fazer de novo aqui A gente já viu Que T gera qualquer coisa Certo? Então juntando esse fato Olha Está aqui a variável T E a linguagem que ela gera Então sabendo que S gera Essa regra aqui Que S gera esse tipo de Cadeias E que T gera qualquer coisa Então certamente S gera Aquela linguagem 1 ali Nossa linguagem 2 É a linguagem vazia Então aqui é só para a gente Fazer umas observações Mais estruturais também Como que a gente não gera Cadeia nenhuma Bom, nos exemplos Que a gente via Sempre que a gente tinha Alguma derivação E eu falava Olha, agora Eu tenho aqui a variável Então eu posso continuar Fazendo derivações E agora Para eu conseguir parar Esse S aqui Vai ter que gerar Por exemplo, Epsilon Ou então Ele vai gerar Uma variável E acabou Porque aí Essa variável vai morrer E aí não tem mais Como fazer gerações Então a gente só consegue Gerar terminais Se a gente eventualmente Tiver regras Que permitam Gerar só terminais Ou regras Que permitam Que a gente pare De gerar também Variáveis, né Mas qualquer regra Desse tipo Permite que a gente pare De ter variáveis E finalmente Chegue lá Numa cadeia Só de terminais Então como que a gente Pode ter uma Gramática Que não gera nada Por exemplo Tendo regras Tendo regras Dessa forma Eu nunca vou chegar Aqui Numa Uma cadeia Só com terminais Ou então Eu poderia ter aqui S S Né Isso aqui nunca vai ter Só terminais Ou A E aí A também É uma variável Que gera A e S Nunca vai ter Só terminais aqui Eu posso até Ter regras Por exemplo Eu posso aqui gerar A, A, A Né Mas eu nunca vou conseguir Gerar só terminais aqui Certo? A gente sempre vai ter Qualquer derivação Que você fizer disso Sempre vai ter alguma Por mais que tenha terminais Lá no meio Sempre vai ter variáveis Também, né? Então isso não vai conseguir Isso vai conseguir gerar A linguagem vazia Vou deixar uma explicação Meio Parece forçada Mas realmente Claramente Tá? É algo que Que não é difícil De ser observado Por isso que a gente Não vai elaborar Muito mais a explicação Mas claramente Essa variável S não Gera cadeia Só com terminais Tá? Então é por isso Que ela não vai gerar Cadeia nenhuma Vai gerar A linguagem vazia Como a gente faz Uma gramática Então para a linguagem 3 Dos parênteses Balanceados, né? Então aqui eu volto De novo naquela Naquela dica De talvez Possa ajudar Observar qual é O formato De qualquer cadeia Nessa Nessa linguagem Aqui, tá? Qualquer cadeia Que você pegar Que esteja Nessa linguagem Vai ter Ela certamente Ela vai começar Com parênteses, né? E esse parênteses Vai ter um outro lá Que vai ter que ser Casado com ele O que que pode ter Aqui no meio? Bom, certamente Aqui no meio Só pode ter Alguma coisa Onde os parênteses Estejam balanceados Porque senão Essa cadeia inteira Não teria os parênteses Balanceados, né? Então aqui no meio Tem alguma cadeia alfa Onde nela também Os parênteses São balanceados Agora Todas as cadeias Dessa linguagem São desse jeito O primeiro parêntese Aqui é casado Com o último Isso não é verdade, né? Então, por exemplo Essa cadeia aqui Ela tá na linguagem E o primeiro parêntese É casado com este aqui Mas essas são Só as únicas Duas possibilidades Ou esse primeiro parêntese É casado com o último Ou ele é casado Com um parêntese Certamente ele tem que ser Casado com outro parêntese, né? Mas ele não é o último Quer dizer que depois Tem alguma coisa ainda E entre esses dois Também tem que ter alguma coisa E aí de novo Alpha tem que ser Uma linguagem Uma cadeia Onde os parênteses Estão balanceados Beta também tem que ser Uma cadeia Onde os parênteses Estão balanceados Mas essa cadeia Então a minha S pode gerar Ela mesma Com esses parênteses em volta Ou então eu posso gerar Uma sequência De coisas que tem Parênteses balanceados Tá? Bom, ou eventualmente Eu posso gerar também vazio Porque vazio Está nessa linguagem, né? A palavra vazia Tem parênteses balanceados E aqui a minha tentativa De explicação Qualquer cadeia da linguagem Ou ela não vai ter Nenhum parêntese Que é o caso Da cadeia vazia Ou então ela vai ser A concatenação De duas cadeias De parênteses balanceados Sendo que Cada uma dessas Cadeias de parênteses balanceados Que formam Essa concatenação aí Tem que começar Com um parêntese E terminar com um parêntese Então o que eu estou dizendo? Qualquer cadeia Com parênteses balanceados Eu poderia dividir ela Eu consigo dividir ela Nesse formato Onde eu teria Um abre e fecha parênteses E no meio ali Também tem parênteses balanceados Alpha 1 é uma cadeia De parênteses balanceados Mas então Isso é uma sequência De cadeias De parênteses balanceados Onde cada uma Dessas partes Começa e termina Com um abre e fecha parênteses Eu certamente Consigo gerar Com essa Com essa gramática Que eu fiz Eu consigo gerar A cadeia vazia E se eu sou capaz De gerar duas cadeias Com parênteses balanceados Cada uma Alfa e ômega Tem parênteses balanceados Com essas duas regras Que a gente tem Na nossa gramática Eu consigo Gerar Alfa e ômega Concatenados Certo? Então se alfa e ômega Sozinhas já tinham Parênteses balanceados A concatenação delas Vai manter ainda Tendo parênteses balanceados Mesma forma Como ômega Já tinha parênteses balanceados Antes Colocar parênteses em volta Vai manter ela Como sendo Uma cadeia De parênteses balanceados Então essas duas Que a gente consegue gerar Tem parênteses balanceados E é só isso Que a gente precisa Porque esses São Esses são os formatos De cadeias Que a gente tem Na nossa linguagem Tá? Então a nossa Variável S ali Realmente gera A linguagem L3 Linguagem 4 Aqui Das cadeias Que são Que conseguem ser Divididas em duas partes Onde a primeira É igual Ao reverso Da segunda Elas em particular São palêndromos Mas nem todos Os palêndromos Estão aqui Palêndromos De comprimento Ímpar Que existe Por exemplo 101 Não está aqui Porque eu não consigo Dividir isso em duas partes Então só os palêndromos Pares Que estão aqui Bom, então Como é que é o formato Genérico Das cadeias Estão aqui Bom É ela É ela e o reverso Dela Mas Bom Se essa cadeia Ômega Tem algumas possibilidades Ou ela começa com A Ou ela começa com B Qualquer Porque ômega é qualquer Qualquer cadeia Começa com A ou com B Aliás Aqui também pode ser A cadeia vazia Mas aí A cadeia vazia Como um todo Mas se ômega Começa em A Ômega reverso Tem que terminar em A Porque Afinal de contas É a mesma cadeia Mesma coisa Se ômega Começa em B Ômega reverso Tem que terminar em B E é só isso Que a gente tem De possibilidade Então Qualquer cadeia Da linguagem Ou começa e termina em A Ou começa e termina em B Ou então é a cadeia vazia Então vamos lá Se essa é a nossa A variável Que eu quero que gere Cadeias desse tipo Ela Bom Ela tem que ser capaz De gerar cadeia vazia Ou então ela vai gerar Cadeias que começam E terminam em A E o que tem aqui no meio Cadeias geradas por S Porque S está se propondo Gerar cadeias desse tipo Ou então ela começa E termina em B E também Ali no meio Tem cadeias Que são desse tipo Porque afinal de contas A onça Ômega aqui Ômega reverso Ah ela começa em A Beleza Ela termina em A Ah a segunda letra é A também Ah então a penúltima Também é A Ah bom A terceira é B Ah então a antepenúltima É um B né Então qualquer cadeia Dessa Dessa linguagem Ela consegue ser dividida Entre o primeiro E o último símbolo E aqui no meio Também é dessa linguagem Agora eu tenho Um pedacinho Alfa ali Ômega linha Que sobrou ali E agora eu tenho Esse ômega linha Reverso E aí a minha Tentativa de explicação Rápida É aquela mesma coisa Qualquer cadeia Tem tamanho par E começa e termina Com o mesmo símbolo Dentre as que tem Tamanho par Tá Epsilon Então eu consigo Gerar Epsilon Claramente E aí se eu Consigo gerar Cadeias Ômega Ômega Reverso Com a regra A S A Eu vou conseguir Gerar A Ômega Ômega Reverso A Com a regra B S B Eu vou conseguir Gerar B Ômega Ômega Reverso B Tanto essa Primeira Quanto a Segunda São também Da linguagem Porque elas também Podem ser divididas Em duas partes Onde a primeira É igual ao reverso Da segunda Então essa é a explicação De por que Que a minha Variável Aqui Inicial Gera aquela De uma cadeia E é por isso Que a minha Gramática Que eu criei Gera Essa Linguagem Nossa Penúltima Linguagem Aqui É aquela Linguagem De cadeias A, B E C Nessa ordem Mas tem uma Relação Dos A e B Dos Bs e Cs Esses dois trechos Não tem Relação Nenhuma Entre si A gente já Viu também Formas De como Gerar Coisas Desse tipo Olha Para cada A que você Tiver Tem que Obrigatoriamente Ter dois Bs Depois Então Já Força A geração Dessas Coisas Juntas A gente Vai ter Que ter Regras Que toda Vez Que eu Gerar Um A Naquela Mesma Regra Já vai Ter que Ter os Dois Bs Lá Senão A gente Se perde A gente Não consegue Fazer Essa Relação Mesma Coisa Aqui Toda Vez Que eu Gerar Um B Já Vai Ter Que Ter Três Cs Depois Então A minha Variável Inicial Que vai Gerar A Linguagem Como Um Todo Eu Quero Que Ela Gere Cadeias Da Forma Bom Que Podem Ser Divididas Em Duas Partes Eu Vou Chamar Aqui As Variáveis Que vão Gerar Essas Duas Partes De X E Y A A Variável X Eu Quero Que Cuide Dessas Partes Dos A E B Então A Minha Variável X Toda Vez Que eu Gerar Um A Ela Vai Ter Que Gerar Dois Vez E Eu Posso Fazer Isso Quantas Vezes Eu Precidar Qualquer N Maior A Zero Ou Seja X Também Tem Que Gerar Cadê A Vazia Se Meu N For Igual A Zero É Porque Eu Nem Vou Ter A Nem B Por Outro Lado Eu Quero Que A Variável Y Cuide Do Resto Então Para Cada B Que Eu Preciso Gerar Direto Três C Veja Que Aqui A Gente Não Pode Fazer É Colocar Nessa Ordem A B B X Porque Aí Essa Variável X Estaria Gerando Coisas Onde A Gente Vai Ter Misturado Os As E B E É Muito Importante Aqui Para A Gente Essa Ordem As B C Então Por Isso Que Faz Toda Diferença O Lugar Onde A Gente Coloca A Variável Na Regra Aqui Também A gente Gera Isso Ou Então A Gera A Cade Vazia E Aí Explicação Para Cada Uma Das Variáveis Você Tem Que Argumentar Como É O Formato Das Cadeias Que Elas Estão Gerando E Depois Você Junta Tudo Isso Para Mostrar Que A Variável Inicial Gera A Linguagem Desejada Então Primeira Observação Qualquer Cadeia Da Linguagem É Da Forma Alfa Beta Sendo Que Sobre A Variável X A Linguagem Que X Gera Se X Gera Cadeias Do Tipo ANB2N Com A Regra AXBB Eu Vou Gerar A Cadeia A Ômega BB Mas Se Ômega Já Tinha Um A Para Cada 2B Essa Daqui Também Vai Continuar Tendo Um A Para Cada 2B Certo Ela Continua Sendo Daquela Forma Então Faltou Dizer Que Então X Gera A Linguagem Que É ANB2N Para N Maior Igual A Zero Porque Também Claramente O X Gera Ômega E Com Relação ao Y Se Y Gera Cadeias Do tipo BN C3N Com A Regra BYCCC A Gente Está Gerando Cadeias B Ômega CCC Certo Sendo Que Se Então Também De novo A Variável Y Gera A Linguagem BN C3N Tal Que o N É um Número Maior A Zero Agora Como S Gera X Y Então S Vai Gerar Concatenação Dessas Duas Linguagens Ou Seja A Linguagem L5 E Por Fim Aqui A Linguagem De A Seguidos De B Sendo Que A Quantidade Deles É Diferente Então A gente Já Viu Como Gerar Quando A Quantidade É Igual Isso É Bem Fácil Basta Que Sempre Para Cada A Que Você Gere Tenha Já O B Lá Quando Você Tenha Já O B Casado Com Ele Agora Aqui Tem Que Ser A Rodeada Diferente Então Como Que É O Formato De Cada Cadeia Aqui O Fato De N Ser Diferente De M Significa Que Ou Eu Tenho Mais As Ou N É Maior Do Que M Ou Eu Tenho Menos As N É O N Menor Do Que M Ser Diferente É Isso Só Tem Essas Duas Opções Ou Tenho Ou N É Maior Do Que M Ou N É Menor Do que M Ok Então Essa Linguagem Maior Do M União Com A Linguagem A N B M Onde N É Menor Do Que N Ok Agora O Nosso Problema É Como Gerar Por Exemplo Uma Linguagem Onde Eu Vou Ter Mais As Do Que B Veja A Gente Não Pode Por Exemplo Gera Um Monte De As No Começo E Gera Um Monte De B No Final Isso Aqui A Viu Que Vai Manter A Relação De Ter As De Um Lado E T B Do Out Inclusive A Gente Já Viu Que Essa Isso Aqui Gera A Linguagem A N B M Só Que Com N M Quais Quero Para Qualquer N M Não Tem Relação Entre Eles Essa Daqui Também Gera Cadeias Que Tem A Mesma Quantidade De As B Então A gente Não Pode Não Vai Ser De As Possível Então Deixa Que O A Seja Gerado Agora Não Posso Perder O Controle Sobre A Quantidade De B Gerado Porque Tem Que Ter Menos A Então O Que Eu Pensei Aqui Foi O Seguinte Sempre Gere As Casados Com B Porque Você Tem Um Controle De Que Você Está Gerando A Mesma Quantidade Só Que Eu Preciso Em Posso Criar Uma Variável Auxiliar Aqui Para Só Gerar Qualquer Quantidade De As Possível Então Ela Pode Ser Bem Simples Gera A Ou Um Único A Porque Com Essa Regra Que Eu Tenho A Mesma Quantidade Exatamente De As B Até Que Eu Resolvo Diferenciar Olha Agora Eu Vou Ter Mais As Então Tem Que Ter Pelo menos Um A Porque Senão Eu Vou Continuar Com A Mesma Quantidade De B Eu Não Posso Colocar Um Y Aqui Por exemplo No Caso Da Parte Onde Na Verdade Tem Mais B Eu Posso Juntar Aqui Olha Eu Estou Fazendo A Mesma Quantidade A B Só Que Agora Resolvi Diferenciar Agora Eu Então A Ideia É Essa Olha Vai Gerando A Mesma Quantidade Até Que Você Resolva Diferenciar E Aí Ou Você Começa A Ou Você Começa A B Da Aqui Minha Explicação Olha Qualquer Cadeia Dessa Linguagem Aí Ou Tem Mais As Ou Tem Mais B Então São Essas As Únicas Possibilidades Então Observe O Formato Da Sua cadeia A variável A Claramente Gera Essa Linguagem Qualquer Quantidade De As Pelo Menos Uma Pelo Menos Um A E B Também Gera Qualquer Quantidade B Mas Pelo Menos Um Agora A Minha Variável S Inicial Minha Ideia Com Ela É Gerar Justamente A Linguagem Que Eu Queria Suponha Que S Gera Cadeias Que Tem Uma Quantidade De As Diferente Da Quantidade De B Se A Quantidade De As É Maior Então S Gera Ômega Onde Tem Mais As Do Que B Em Ômega Com A Regra A S B A Cadeia A Ômega B Pode Ser Gerada E Se Ômega já Tinha Mais As Do Que B Se Ômega Tinha Agora Com A Regra S Gera A Então Eu Certamente Vou Gerar Uma Cadeia Que É Do Tipo A Elevado Algum K Ômega Sendo Que Se Eu Já Tinha Mais As Do Que B Em Ômega Eu Vou Continuar Tendo Mais As Do Que B Em A K Ômega Certo A Análise Pro Outro Caso É Bem Parecida Se A Minha Variável S Gera Uma Cadinha Ômega Com Menos As Do Que B Ou Mais B Do As A Regra A S B Faz Com Copia E Cola Bem Ruim Então Aqui Vai Gerar Ômega B K Sendo Que Ômega B K Certamente Tem Mais B Do Que As Continua Tendo Mais B Do Que As Então Com Todas As Regras Que A Gente Tem Na Nossa Gramática Com A Variável S Do Lado Esquerdo Eu Estou Vendo Que S Gera Aquela Linguagem 6 Saúde